Música 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 Alô, alô, quem é? Sou eu, meu irmão Fernando, cadê tu na escola? Pô, vim pra escola, meu irmão, vim logo pra escola Só vim pra escola Meu irmão, que animação do cacete é essa? Seis horas da manhã, meu irmão, tu tá comendo merda Irmão, o professor faltou hoje Faltou todos os professores hoje, meu irmão Mentira, tu tá brincando com a minha cara, né? É mentira, né? Cacete Cacete, meu irmão Meu irmão, o professor faltou Ai, meu irmão, já tô imaginando o que vai rolar na escola hoje Todo mundo vai ligar o som, fazer uma festa na escola Vai todo mundo beijar na boca Eu vou beijar na boca de Letícia, Letícia vai beijar na minha boca A gente vai se amar Cacete, ai, menino, que bizarro de barulho foi esse que veio aqui do quarto? Oi, foi nada não, foi só meu celular que tocou aí Foi meu amigo ligando pra mim Então muda de toque, né, cacete Eu, hein, pensei que fosse o terremoto, menino Que susto, cacete, quer me matar de coração, hein? Ai, velho, já tô imaginando Eu e Letícia no banheiro da escola Eu beijando ela Com o som tocando alto Eu vou fazer uma bagunça Eu acho que hoje vai ser o melhor dia da escola E o melhor dia da minha vida também Que eu vou beijar minha crush Tenho que imaginar como é que eu vou chegar nela Eu vou falar, Letícia E aí, o professor faltou, né? Não tem nada pra fazer nessa escola Porque a gente não se beija Ai, eu vou, pego ela, se meter a língua no céu da boca dela Ela se apaixona por mim Ai, eu falo pra ela que quero casar com ela no futuro Ter dois filhos e um cachorro Ai, meu Deus do céu Oxe, que miséria é essa Que esse menino tá com sorriso na cara Esse menino nunca tá feliz de manhã Eu, hein, tem alguma coisa estranha Ei, menino Que sorriso é esse aí no teu rosto? Oxe, moinha É meu sorriso Eu posso sorrir, mas não Eu devo ficar triste Hum, tá muito estranho isso, Vitor Muito estranho Desde que tu nasceu Eu nunca vi tu ir sorrindo pra escola Seis horas da manhã Tu tá usando droga, menino? Ah, manhã Mas hoje eu acordei feliz, né, manhã? Eu tô sentindo que hoje vai ser o melhor dia da minha vida na escola Não sei porquê Sei muito bem porquê Vou beijar a boca de Letícia A menina mais linda da escola Ai, menino, peraí Tu vai querer comer alguma coisa, né? Eu disse que quer que eu faça algum hambúrguer, um sanduíche? Vou não, vou não, mãe Eu vou não, não quero não Eu tô sem fome Eu vou logo pra escola, tá? Pra não me atrasar, tá? Tchau Tchau Eu e esse menino acordou muito estranho hoje Sorridente Não quer comer Atenção, dona Maria Atenção você, pai Você, mãe Que tá aí sentada em casa agora Acaba de acontecer Uma mega confusão em uma escola Eita, meu Deus do céu O que foi isso? Agora mesmo Na escola da favela da morte Meu Deus Isso é lá na escola de Vitor Será que meu filho morreu? Simplesmente Os professores faltaram hoje E os alunos tocaram o terror na escola Vejam aí Meu Deus do céu Que vergonha Olha pra isso Mas se eu fosse mãe De algum desses meninos Que tá aparecendo aí no jornal Cada um atrapa na cara de cada um Ainda bem que meu filho não tá nesse meio Eu tô na televisão Grava aí, grava aí, grava aí Eu vou sonar uma bomba na escola Mas meu pessoal faltou Miserra Ei dona Maria Tá numa grande confusão na escola Mas não se preocupe não Que a polícia já está a caminho da escola E você mãe Que é mãe de alguma dessas pessoas Que apareceu aí Tocando terror na escola Se preparem Porque eles podem ser presos Por vandalismo Meu Deus do céu Eu não acredito que o Vitor fez isso não Eu não acredito que o Vitor fez isso Aí agora Todo mundo vai ver ele na televisão Vou pensar o que de mim Vou falar o que da mãe dele Que eu não dou educação Que eu sou a favelada Que eu sou ladrona Pronto Vou falar essas coisas por aí de mim Eu vou matar aquele menino Que eu não ver ele Oi, filha Bom dia, mãe Bom dia Eu não preciso nem me apresentar, né? Você está vendo aqui, né? Aqui, né? E aqui, ó Polícia Você quer a mãe de Vitor? Que? Oi, seu policial Quer sentar? Quer comer um sanduíche? Sou eu sim a mãe de Vitor Pronto, mãe Você por acaso Tem televisão em casa, né? Você está vendo o que está acontecendo na escola O vandalismo Não, policial Vira essa boca pra lá, policial Por todo respeito, viu? Misericórdia Vandalismo É uma palavra muito forte Meu filho só soltou uma bombinha na escola Qual o problema? Bombinha? Bombinha? Você está ficando maluca? Bombinha não Coloca no jornal pra tu ver o que está acontecendo E esse garoto que está aparecendo aqui na tela agora Esse menino aqui Conhecido como Vitor Ele soltou uma bomba na escola E essa bomba acabou pegando nenhum poste E metade da escola está pegando fogo agora Esse menino tem que ser preso, rapaz E aí, mãe? Aí eu te pergunto, mãe Você acha que isso aí é só uma bombinha? Isso aí não é nada demais, mãe? Olha o que vitor está me fazendo passar Olha o que vitor está me fazendo passar Policial, eu acho melhor Tu achar esse menino antes de mim, policial Porque se eu achar ele primeiro Alô, quem é? Alô, mãe Vitor, calma Vitor, eu vou te matar, Vitor, eu não te vejo Não, mãe Calma Olha, eu não vou pra casa hoje não, tá? Meu Deus do céu, Vitor Tu quer me matar de coração, hein, Vitor A polícia está tudo procurando Menino, a polícia Vitor, meu Deus do céu Vitor, tu tem merda na tua cabeça, menino Eu sei, né, mãe? Eu sei que estou me procurando Tu acha que eu não ouvi o jornal, não, hein? Eu sei que estou me procurando Por isso que eu não vou pra casa Vitor, a polícia já veio aqui, Vitor Eles estão atrás de tu, Vitor Tu soltou uma bomba na escola Tu tem merda na tua cabeça, menino O que é que tu tem? Eu sei, mãe Eu vou sem querer Eu não achei que ia acontecer aquilo, não Eu vou sem querer Olha, eu tenho que desligar, tá? Vitor, eu nem ouço desligar, Vitor Eu sou a sua mãe, não desligue, não Vai, mãe, tchau, eu te amo